Em visão que tem o mundo de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com o carão entoando seu refrão Prenúncio que vem trazendo alento Da chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando E o feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegueia Ver o povo pandinho no locão A negrada caindo na folia Esquecendo da pagoa sem lundo Pera, recebi, pegando, vou Na pistada do baracadu Pera, recebi, pegando, vou Na pistada do baracadu Pera, recebi, pegando, vou Sol vermelho é bonito de se ver Lua alta, lua alta, que beleza Céu de azul bem limpinho é natureza É ilusão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com o carão entoando o seu refrão Pelo fio que vem trazendo alento Da chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amorecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando E o feijão pelo chão enramando E depois pela safra que a alegria Ver o povo plantando no vulcão A negrada caindo na folia E esquecendo das mágoas sem lundo Ver a terra Ver a terra Na pintada do maracadu Pera, recebi, pega no pão Na pintada do maracadu Mas é que pera, recebi, pega no pão Na pintada do maracadu Pera, recebi, pega no pão Na pintada do maracadu